Agora, pessoal, espia isso aqui. Presta atenção. Homem é detido após tentar recuperar a motocicleta vendida em leilão do estado aqui em Santarém. Essa eu quero ver. Cleidinho do Amaral com detalhe da informação, você. Ivan Brito, no mês de julho do ano de 2023, esta motocicleta Yamaha que você está vendo no patrulhão da cidade, ela foi levada em uma ação criminosa aqui do nosso município. Ela foi furtada. O proprietário não veio aqui na delegacia, na seccional, não procurou nenhuma autoridade de polícia judiciária, não fez o registro, não fez o boletim de ocorrência. Depois de algum tempo, a motocicleta foi apreendida, levada para o pátio do Detran aqui da nossa cidade. E depois de mais um tempo, o estado fez um procedimento de perdimento desta motocicleta, que depois, em um leilão, ela foi vendida para uma outra pessoa, para uma senhora. O proprietário da motocicleta, que perdeu a motocicleta para o crime no mês de julho de 2023, na última sexta-feira ele encontrou a motocicleta em uma via pública, chamou a polícia para fazer a apreensão da motocicleta. Só que chegando aqui na delegacia, Ivan, o proprietário da motocicleta do ano de 2023, que não fez a denúncia do crime de furto, ele não teve mais o que fazer, porque já tinha sido feito um procedimento pelo estado, um procedimento de perdimento desta motocicleta. E ela foi vendida em um leilão para uma outra pessoa. Aqui na delegacia, o delegado resolveu toda a situação. O delegado entregou a motocicleta para a cidadã, que comprou a motocicleta em um leilão, e o cidadão que perdeu a motocicleta no ano de 2023, ele saiu daqui de mãos vazias. Ele nos assinou via Niop, relatando que tinha localizado uma moto que tinha sido furtada desde junho do ano passado. Aí nós nos deslocamos até lá na residência, só que a moto já tinha sido vendida no leilão, e aí informamos ele que a moto já estava no nome de outro dono, né? Ele não seria mais proprietário, até porque ele não tinha feito registro de ocorrência, durante esse período. Ele veio registrar hoje o boleto de ocorrência, e já no dia que ele localizou a moto. Aí a moto já tinha sido vendida para outra pessoa. O estado já tinha andado com um perdimento a motocicleta, e no leilão do Detran, vendido para uma outra pessoa. Positivo. E agora ele está aí com o delegado para se explicar. Positivo. Esse fato aconteceu em que bairro, Sérgio Percábal? Nós localizamos a moto aqui no bairro do Laguinho. No bairro do Laguinho. Isso. A cidadã que comprou a motocicleta no leilão também veio para a delegacia? Também foi, 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 ela nós trouxemos ela para a delegacia, para esclarecimento. O delegado agora é que vai decidir a situação. Positivo. Fusão, né? Nosso repórter realmente trazendo aí todas as informações, o trabalho da polícia, e você acompanhando tudo aqui na RBA TV, aqui na TV aberta, onde quer que você esteja. Um grande abraço para você que me acompanha também pela internet, pelo Face, pelo YouTube. Mostra aí o dia, Mafalda. A galera vai acompanhando a gente aí, vai comentando, vai curtindo, vai compartilhando. Eu vou mandar um abraço e um salve bem especial daqui a pouquinho para todos vocês. Você que me acompanha aí pelo YouTube, comenta, compartilha. Você que me acompanha também aí pelo Face. Se você ainda não segue a gente no Face, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, está esperando o quê, meu amigo? Vai lá, tá bom? Vai lá, se inscreve, toca no sininho, que é para quando estivermos aqui em tempo real, você vai ser notificado aí para acompanhar a gente, as principais broncas da polícia, também na palma da sua mão aí no seu telefone celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, e pela internet você pode seguir também a gente no Facebook. A gente lembra que boa parte das matérias que são veiculadas aqui no nosso programa são compartilhadas aí, o nosso conteúdo, são compartilhadas também no Instagram e ainda no TikTok, tá bom, minha gente? É isso aí. Já começou o ano com a mega promoção, aqui na sapataria Pé com Pé. Sapato escolar para voltas aulas com descontos especiais. Toda loja com sapatos de 20, 30, 40 e 50 reais e muito mais. Nas compras acima de 20 reais você concorre a prêmios que será sorteado no aniversário da sapataria Pé com Pé. Sapataria Pé com Pé, cabe no seu bolso, cabe no seu pé. Estamos localizados em quatro endereços para atender você em Santarém.